Olá, amigas e amigos, hoje mais um dia dedicado à educação, ao ensino técnico. Destinamos 145 milhões de reais para as E-TECs e as FATECs e mais quase 40 milhões de reais para a compra de notebooks para os professores, todos os professores da rede FATEC e E-TEC. Um grande momento, professora Laura Laganná. Aliás, a sua história, você é a memória do Centro Paula Souza, por isso é muito respeitada também, ao longo de tantos anos, à frente do Centro Paula Souza. Hoje, momento histórico. Momento histórico, estamos muito felizes porque esse investimento vai trazer uma nova condição para os nossos alunos, para as nossas escolas. Vamos modernizar todo o nosso sistema com equipamentos para que os professores possam utilizar novas metodologias e novas tecnologias. Então, estamos muito felizes, governador. Matrícia Ellen, você como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, eu sei que você está feliz e alegre. É isso mesmo, governador. E com a lei que está indo para a Assembleia Legislativa e a aprovação dela, nós teremos também dinheiro direto na escola. O investimento total vai ser mais de 200 milhões de reais num ecossistema que faz exatamente essa ligação entre os nossos jovens e o mundo do trabalho, governador. Em São Paulo, respeitamos a educação. A educação forma o futuro de uma nação.